Iodinha! Olha, já veio armado, cara! Será que a gente consegue, tipo assim, fazer um... Tchururú, tudum! Tchurú, 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 tchurú. É, não dá, não dá. Antes da gente entrar aqui, mano... Passou um bicho aqui, ó. Ah lá, ah lá! Se liga, se liga, se liga! Ó um quadradão, um quadradão! Oi, ataca! Oi! Ai, ai, ai! Mas tem outros, tem muitos! Beleza! Rá! Achei que ia ser pior essa gelatina aí, na real. Iodinha! Aqui nós temos... Então, a entrada é caverna, né? Como é que a gente faz pra decidir quem é que pula primeiro? Com pedra, papel e tesoura. Vamos lá, então. Vai ser o seguinte, ó. Madeira, tocha e picareta, beleza? Tá. Picareta, tocha e madeira! É, ó. Tocha, tocha, coloca fogo no... É, eu acho que... Você tem que descer primeiro, né? Cadê? Oi, oi, oi! Nossa, eu desveio de uma tocha! Oi, oi, oi! Eu desveio de uma tocha! Ah! Oi, cuidado! Tem dois, mano! Meu, o que tá acontecendo, Nardinha? Não tem dois, não! Tem muitos! Vai assistir o vídeo completo, hein? Link nos comentários, xablau!